FACTORS E ARGUMENTOS FACTORS E ARGUMENTOS Ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. FACTORS E ARGUMENTOS A atualidade regional, no fim de semana da Anteira Madeira. Bom dia, bem-vindo a FACTORS E ARGUMENTOS. O Conselho Regional da Ordem dos Enfermeiros tem uma nova direção. Numa eleição com quatro listas concorrentes, venceu a equipa liderada por Elvio de Jus, que regressa a um lugar que já ocupou, integrados num sistema de saúde em ebulição. Os enfermeiros debatem-se com falta de pessoal, saídas para o estrangeiro e problemas no reconhecimento e progressão nas carreiras. Mas há problemas, há promessas também no horizonte da melhoria das condições de trabalho para os enfermeiros. Bom dia, enfermeiro Elvio de Jus. Bem-vindo à Antena 1. O que é que mudou desde que deixou as funções que voltou a exercer agora na Ordem e agora, este ano de 2016? Ora, bom dia. Antes de mais gostaria de agradecer esta oportunidade para cá estar, cumprimentar os nossos radio-ouvintes. E respondendo à sua questão, muita coisa mudou desde 2011, infelizmente, para pior. As condições de prestação de cuidados, o que eu quero dizer, as condições em que os doentes recebem cuidados, pioraram. A falta de recursos humanos, materiais, equipamentos, também pioraram. A organização dos locais de trabalho, dos departamentos, do próprio serviço de saúde, também piorou. A saúde das pessoas não melhorou, como de resto era de esperar. Como vê, muita coisa piorou, infelizmente, nestes quatro anos. Quase que se pode concluir que não melhorou nada. Há aspectos pontuais, mas, do ponto de vista global, se olharmos para o sistema na sua globalidade, não houve melhorias. Muitas vezes a discussão é centrada em torno da falta de dinheiro. Portanto, há falta de dinheiro no sistema para manter o funcionamento da saúde. É só isso que falta, ou há também um problema de ordem estratégica, no sentido de definir para onde é que se quer ir? Não é apenas a falta de dinheiro. O problema da organização é um problema central. A falta de estratégia também é um problema central. E, por isso, a falta de dinheiro não pode justificar tudo. Há uma falta de estratégia ou há uma estratégia errada? Diria que não existe uma estratégia adequada, visível, e, por isso, não se pode dizer que existe a estratégia errada. Ela em si mesma não existe. O que é que deveria ser feito como medidas mais imediatas? A ordem, certamente, se prepara para apresentar propostas. Claro, na tomada de posse tivemos a oportunidade de dizer ao seu secretário da saúde que estaríamos com toda a disponibilidade para colaborar nas propostas de melhoria de todo o funcionamento do sistema de saúde. Teremos também a oportunidade de ter uma entrevista, várias, mas a começar pela primeira, que é da apresentação de cumprimentos com a senhora secretária Rabina Leal, porque também é uma área que, sendo social, é um determinante principal da saúde. E também tivemos a oportunidade de dizer à senhora presidenta da quinta comissão especializada e da saúde que também estaríamos disponíveis para colaborar nessa estratégia, na reconfiguração do sistema, na reorganização do sistema, para que com pouco dinheiro se possa fazer muito mais e melhor. O que é que, em seu entender, pode ser feito nessa reconfiguração e reorganização, como diz, do sistema? Muita coisa, mas a começar, e para que as pessoas entendam melhor, a começar pela forma como se organiza o nível operacional, obviamente enquadrado num nível mais intermédio e um nível mais global, estratégico. Vou-lhe dar um exemplo. Se, num determinado sítio, onde existem assistentes operacionais, onde existem médicos, enfermeiros, outros profissionais, serviços que necessitam de materiais, de equipamentos, de reparações, se estas pessoas que estão num local em concreto, que têm uma função de prestar um determinado cuidado a um doente, não se entenderem, não se organizarem, não reformularem a forma como tradicionalmente prestam cuidados, se os materiais, se os materiais não chegarem na quantidade quanto basta adequada às necessidades, e no momento em que são necessários, se os recursos, nas combinações adequadas, nem mais de uns, nem mais de outros, de forma equilibrada, não foram organizados desta maneira, dificilmente teremos respostas adequadas, sustentáveis e a preços ou custos que o sistema possa comportar. Agora, imagine isto multiplicado por centenas de locais onde os doentes recebem, onde as pessoas recebem cuidados de saúde, a começar desde o local próximo da sua residência, estamos a falar nos cuidados de saúde primários, nos laras, nos hospitais... Deixe-me ver se eu percebi, o que me está a dizer é que cada uma dessas entidades quase que adquire as coisas por si, trata das estratégias por si e tem padrões de funcionamento próprios. Não existe coordenação, não existe gestão operacional, não existe gestão intermédia, não existe gestão estratégica, coordenada, partilhada. Em todo o Césarão? Em todo o Césarão. E onde é que isso é mais grave? Digamos que, na generalidade, o panorama é este. Existem exceções, mas apenas confirmam a regra. Nós olhamos muito e o debate tem muito estado centrado em torno da existência do novo hospital. Presumo que a sua direção da Ordem também não se opõe a esse projeto. A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros teve um papel, em conjunto com as outras associações profissionais da saúde, e particularmente a Ordem dos Médicos, um papel muito ativo e interventivo na defesa da construção do novo hospital em Santa Rita. Portanto, nós achamos que ele é fundamental, ele é urgente. A construção, ainda que faceada, deve ir rapidamente para o terreno. Mas também nós pensamos que se não prepararmos, se não modificarmos a forma como nós atualmente estamos no Serviço Regional de Saúde, e mesmo fora da saúde, nas questões sociais, o novo edifício não será otimizado e acabará por, rapidamente, não conseguir responder às necessidades dos madeirenses portossantenses e daqueles que nos visitam. O atual edifício, o atual hospital, independentemente do tempo que levar a construir o novo, vai ter que continuar a funcionar. Acha que é possível melhorias na organização e no funcionamento, não falo de obras propriamente, obras de construção civil, apenas no funcionamento, na organização, mesmo neste hospital atual? Claro, é preciso e é urgente repensar a forma como os diferentes responsáveis, a todos os níveis, coordenam, gerem as respostas que os serviços devem dar à população, que o hospital ou os centros de saúde servem. Não se esqueça que o serviço de saúde não é só o hospital, tem os centros de saúde, tem os cuidados continuados, tem os cuidados paliativos. E, portanto, essa organização tem de ser feita rapidamente, sob pena de cada vez mais termos utentes. já nem sequer se fala de receberem cuidados de qualidade. Falamos de uma coisa primária, que é cuidados seguros, que é uma coisa básica e alimentar em qualquer serviço de saúde. Mas isso é um cenário quase de ruptura do sistema. Mas não é de ruptura, é da ruptura da cultura, é da ruptura das mentalidades, mas isso tem de ser alimentado por quem dirige, a nível macro, todo o sistema de prestação de cuidados de saúde e sociais. Eu digo sociais porque há uma interligação muito íntima, devido às características demográficas, de morabilidade da nossa população, entre a saúde e o social. Mas deixe-me chamar particularmente a atenção para o Hospital dos Marmoleiros. Nós há muito que sempre dizemos que aquele hospital deveria ter fechado há 20 anos. E se nós afirmamos isto e sabemos porquê, é urgente acabar com o funcionamento daquele hospital. Mas porquê? Daí que a construção do hospital em Santa Rita deva ser acelerada. Não digo que construído tudo uma vez, mas pelo menos para que aquele bloco dos marmoleiros possa ser transferido imediatamente para Santa Rita. Porquê que os marmoleiros deviam ter sido fechados há 20 anos? Porque não têm condições estruturais, nem de segurança física, biológica, de respeito por aquilo que é mínimo hoje em dia de norma de boa prática, de prestação de cuidados, que permita isso. Para além da questão da ineficiência por estar separado, por a própria estrutura não permitir muitos ganhos de eficiência, o doente não ter privacidade, não se poder isolar as pessoas como deveria ser. E, portanto, é um hospital que do ponto de vista das características, não obstante ter ostentado lá durante muitos anos a qualidade, o selo da qualidade, do nosso ponto de vista, não tem critérios para funcionar como um hospital de agudos e também não serve para outras finalidades. Mas a questão que se coloca aqui é esta. Há uma percepção na opinião pública que quando se entra nos marmoleiros, enfim, não há segurança, apanham-se infecções, propagam-se infecções mais facilmente. Esta é a noção que o comum cidadão tem e o profissional de saúde. O profissional de saúde tem a noção de que aquelas condições constituem um risco acrescido para esse tipo de situações e outros. Também nos riscos dos próprios profissionais. Mas também no hospital da Cruz de Carvalho o risco existe. Por quê? Imagine, num serviço, num qualquer ponto, mesmo considerando que a estrutura é minimamente adequada, onde falta tudo um pouco, desde recursos humanos, materiais, equipamentos, onde a organização não existe, que é um aspecto básico da coordenação para as respostas em saúde das pessoas, naturalmente que as coisas não podem acontecer de modo adequado, correto, no momento em que é necessário. E, portanto, o risco também acontece. Essa coordenação tem que haver a nível de serviço, a nível da cúpula do sistema, a todos os níveis? Como é que deve ser feita? Esta coordenação tem de acontecer a todos os níveis da pirâmide administrativa. A começar pelo Conselho de Administração, do César Ramos. A começar, por exemplo, pela integração ou a interligação entre os cuidados de saúde primários, entenda-se, centro de saúde, cuidados hospitalares, cuidados continuados, cuidados paliativos, serviços de apoio social na vertente da saúde. Essa coordenação tem de existir a esses níveis. Portanto, cada uma dessas áreas está a trabalhar por si. E depois para baixo, até a unidade mais elementar de funcionamento de todo este sistema, que normalmente se diz a unidade de prestação de cuidados, ou o serviço, ou o centro de saúde. Mas se todas essas componentes do sistema que referi, os centros de saúde, os hospitais propriamente ditos, a rede de cuidados continuados, fazem todos parte do César Ramos. Portanto, todos têm uma administração comum, todos têm uma cúpula do sistema comum. Porquê que não está organizado? Porque a estrutura orgânica do César Ramos está mal. Começa pelo Conselho de Administração. Não conheço outra realidade onde existe um Conselho de Administração onde não existe nem médico, nem enfermeiro. E, portanto, logo a partir daí, as coisas não podem funcionar bem. Mas isso, por si, não alteraria o sistema? Mas é o Conselho de Administração que tem os meios, tem a estratégia, tem a autoridade, tem o poder, tem o dever de definir tudo o resto. E, portanto, se ao nível macro as coisas não funcionam, obviamente que depois para baixo não podem funcionar. Mas em todos os outros níveis da pirâmide administrativa estão representados enfermeiros ou não? Não, os enfermeiros foram, nos últimos anos, completamente banidos da organização, enfim, dos diferentes níveis do Serviço Nacional de Saúde. Na direção clínica não há enfermeiros? Onde existia um enfermeiro com uma responsabilidade qualquer, ele foi liminarmente substituído. Mas na direção clínica não havia, não há enfermeiros? A direção clínica é a direção médica. E, portanto, na direção clínica só têm de existir médicos. mas a esse nível não há o equivalente com enfermeiros? Existe, mas como os enfermeiros, diretores e o diretor clínico não têm e não fazem parte do Conselho de Administração, a articulação é muito, muito difícil. Apesar de saber que há esforços de parte a parte, mas as coisas não funcionam no dia a dia. Não me estou a referir às pessoas em concreto que neste momento eu estou a fazer uma análise do passado para cá. Não me estou a referir apenas às pessoas que ocupam neste momento os lugares. E das pessoas que ocupam neste momento os lugares, parece-lhe que há abertura, vontade de ouvir as propostas da Ordem dos Enfermeiros? A Ordem dos Enfermeiros lida fundamentalmente com as pessoas mais ao nível estratégico e podemos situar aqui ao nível estratégico também o Conselho de Administração porque é a entidade máxima da organização. Mas está aberta a colaborar com qualquer um desses órgãos internos do César Rame, sejam eles órgãos que sejam dirigidos por médicos ou órgãos dirigidos por enfermeiros como é o caso da Direção de Enfermeiros. Enfermeiro Elvio Jesus, acredita mesmo que vamos ter brevemente um novo hospital? Eu quero acreditar que sim porque isso é mesmo muito necessário. Todavia, repito aquilo que já temos vindo a dizer há muito tempo, se não começarmos agora a preparar a entrada em funcionamento do novo hospital, dificilmente ele cumprirá a função para o qual está programado e que todos nós almejamos que seja. Mas, Sente, há dias havia notícias de que o programa funcional iria finalmente ser elaborado ou adaptado, portanto, parece que já há uma definição mais clara sobre quem é que tem depois a responsabilidade de avançar com a obra, parecem-lhe passos no sentido certo. Sobre a transferência de competências das secretarias pela construção da obra, eu não tenho uma opinião, nem tenho informação que me leva a suspeitar de que há algo que possa tornar mais difícil ou menos chelar este processo. Parece-me que há uma decisão mais clara agora da localização do hospital, da necessidade de construir o hospital. Todavia, não podemos esquecer que existem muitos lobbies na área da saúde. Cá, como lá, mas cá também sempre existiram, existem. Todo o sistema de saúde que não se preocupa clarificar o que é público do que é privado de forma transparente, auditável e responsável, a questão da indiferenciação e os oportunismos e as pressões em benefícios de alguns, poucos, mas com muitos benefícios, sempre existirá. E isso não está definido ainda? Não está. Os sistemas mistos caracterizam-se por esta indiferenciação e no meio da indiferenciação muitos perdem e alguns poucos muito ganham. Gostava então que em paralelo com o processo propriamente dito de construção do novo hospital, se definisse claramente o que é a esfera pública, e o que é a esfera privada. Eu nem digo em paralelo, é urgente começar-se a organizar o sistema que nós queremos para o futuro, ainda que de forma paulatina, progressiva, mas isso é um trabalho que é necessário. Mas não tem nada contra a existência de um sistema privado de saúde desde que não afeta o público? Absolutamente, desde que não viva exclusivamente à custa do público. Vamos tentar perceber uma coisa, quando olhamos para a noção que o utente tem do hospital, não é a mesma que o profissional de saúde tem do hospital. Nós podíamos estar a construir um edifício novo muito bonito, bem pintado, arjado, com boa iluminação e parecia-nos a nós utentes um bom hospital. O que é que faz um bom hospital moderno do século XXI que, por exemplo, a Cruz de Carvalho não tem? Apenas exemplos. Esses aspectos que o Paulo referiu normalmente são considerados tecnicamente como as amenidades e, de facto, as unidades privadas apostam muito nisso. Como tem depois a possibilidade de selecionar os utentes de menor risco, os utentes, digamos, cujos problemas são de mais fácil, espetacular e rápida resolução, jogando com estes dois factores, e depois não tendo que investir na formação e desenvolvimento dos profissionais porque os vão buscar ao público onde eles, de facto, se formaram e se desenvolveram, criam essa ideia de que o sector privado é muito mais rentável, é muito mais eficiente, muito mais eficaz. Mas isso é uma falsidade. Isso não é real porque se compararmos coisas iguais, de modo válido, veremos que se o privado tivesse de responder àquilo que o público integralmente tem de responder, não faria mais barato. Mas em concreto, em relação ao novo hospital. respondendo concretamente à sua questão, o que deve funcionar, o que deve fazer funcionar bem um hospital, primeiro, é a organização, o trabalho da equipa e as normas, o respeito pelas normas de boa prática clínica. Mas em que o novo edifício vai facilitar? Não é só médico, o clínico são todos os profissionais que lidam diretamente com o doente. Mas disso já falou, o que é que isso no novo edifício vai ser vantajoso? O que eu procuro aqui perceber é em que parte, em que medida em que o novo edifício hospitalar vai introduzir aspectos que o atual não tem? Muitos, circuitos, sujos limpos, iluminação, arejamento, possibilidade de isolamento de casos ou situações. Segurança, biológica, física, funcionalidade, proximidade de serviços que têm de responder a situações para um grupo doentes, quer sejam emergentes, quer sejam portadores de múltiplos problemas. Ou seja, vai ajudar muito, mas mesmo muito, na segurança dos cuidados, no evitar as complicações nos utentes, na eficiência, no modo como se economiza tempo e dinheiro e, obviamente, se o doente sai melhor recuperado com menos complicações, incluindo, provavelmente, morrerão muito menos utentes, naturalmente, todos nós ganharemos. Mas, volto a dizer, sem organização, sem trabalho de equipa, sem formação e desenvolvimento desenvolvimento dos profissionais em conjunto, se têm de trabalhar em equipa, têm de ser formados em conjunto, embora com as especificidades de cada um. Com um novo edifício ganharemos muito pouco. Quando olhamos para o sistema, falamos muitas vezes dos centros de saúde, mas nem sempre lhes é atribuída a importância que eles têm. E, temos ou não temos uma cultura na Madeira de ir demasiado ao serviço de urgência e muito pouco aos centros de saúde. Não. É outra falácia que por aí anda há muitos anos. As questões do serviço de urgência anda muita desinformação há muitos anos na Madeira e assistimos a muitas afirmações de muitos responsáveis que não têm qualquer fundamento. Se não vejamos, se qualquer cidadão hoje, na Madeira, tiver uma impressão no estômago, tiver 50 e tal anos e estiver a fazer um infarto, não tem a quem se dirigir ou a quem perguntar se deve ir à urgência porque tem um adulto de estômago ou se tem de ir de emergência para a urgência porque pode morrer a caminho. Não existindo isto, qualquer situação que vá ao serviço de urgência de grosso modo tem justificação. Se eu tenho de ir às 7 horas para um centro de saúde para ter uma vaga que provavelmente não serei atendido no dia ou se serei terei de ficar lá até à tarde e para uma situação que eu até nem tenho a certeza se não vou precisar de ir ao hospital porque o centro de saúde não tem meios para diagnosticar a situação Na dúvida vai ao hospital. Obviamente que eu tenho de ir ao hospital. Portanto, os 30% que se fala que são falsas urgências é uma falsa questão enquanto não houver esta possibilidade do cidadão poder perguntar antes face à sua situação o que é que deve fazer. E se houver a linha volta a insistir. E se houver resposta em tempo adequado à situação desse utente porque não se esqueçam que as pessoas trabalham se faltarem o trabalho perdem o ordenado perdem o vencimento têm as outras suas responsabilidades familiares e sociais e tudo isto deve ser na consideração da organização do sistema atendido porque um utente que chega tarde ao serviço de urgência é um utente que pode morrer ou a sua complicação poderá agravar-se e ser um peso não só para ele próprio como para a família como para a própria sociedade em último caso perdemos todos nós. Já tinha falado duas vezes da linha Saúde 24 que será agora brevemente implementada com uma série de valências pode ajudar a fazer essa triagem ou é daqueles... Ajuda ajuda ajudará certamente mas tem de haver da parte da organização uma resposta porque se eu digo vá ao centro de saúde e não tem resposta a eficácia fica comprometida mas então a valorização da importância dos centros de saúde não passa precisamente por se substituírem ao serviço de urgências passa por onde? Por uma medicina mais preventiva? Claro que não O acompanhamento dia a dia das pessoas? A questão do serviço de urgência é uma questão muito complexa mas eu estruturaria desta maneira resolve-se com um sistema de apoio ao cidadão para que faça a sua situação seja orientado para onde é que deve ir ponto um a tal linha a tal linha ponto dois que para onde a linha recomenda que vá haja resposta efetiva e portanto isso pressupõe uma reorganização de todo o sistema de apoio pré-hospitalar e passa também pela tal reorganização interna não só do serviço de urgência mas dos serviços que recebem doentes ajusante do serviço de urgência ou seja imagino que o doente chegue a urgência necessita de ser internado num determinado serviço mas esse serviço não tem vagas se não houver uma concertação um plano B de quando aquele serviço não tem vagas imediatamente para onde é que se manda o doente naturalmente que ele fica retido no serviço de urgência e este plano não existe de forma regular e normal e usual nem nunca existiu no César Ramos e portanto só acontece só arranjam soluções depois do serviço de urgência ter utentes quase a sair pela porta de entrada e outros quase pelo internamento dentro como já tem acontecido nestas últimas semanas e portanto só e depois a comunicação social também parece que só se preocupa com as urgências do continente e aqui na Madeira quando chega chega tarde quando o serviço de urgência já tem-se problema às vezes há semanas e portanto diria que a questão do serviço de urgência resolve-se a montante resolve-se dentro do próprio serviço de urgência e resolve-se ajusante o serviço de urgência mas com muita organização e muita responsabilidade Quanto aos centros de saúde o papel será nas consultas de acompanhamento no dia-a-dia garantindo evitando eventualmente que as pessoas fazendo com que adoeçam menos pelo menos O problema dos centros de saúde também é outra falácia e começa logo pelo número de utentes que é atribuído a cada profissional eu tenho colegas nos serviços de saúde que têm mais de 3 mil doentes quando não deviam ter mais de 300 doentes e em alguns casos nem sequer 100 depende do nível de dependência que esses doentes têm Temos médicos nos centros de saúde que não podem ter mais que 1.500 doentes mas muitos deles estão 2 anos sem ir a aparecer e só ao fim de 2 anos é que são limpos da lista mas ninguém questiona estas situações eu não vejo a comunicação social aprofundar estas questões não vejo o César Rame preocupado em resolver estas questões eu vejo toda a gente a falar em unidades de saúde familiar que são unidades para doentes saudáveis eu vejo pessoas saudáveis a serem convocadas para ir ao centro de saúde para o seu médico de família mas os doentes vão para o médico de recurso como todos nós na família já nos acontecemos ou seja é preciso olhar para estas questões separar aquilo que é interesse de lobbies e procurar respostas progressivamente mais responsivas às necessidades dos utentes pensar mais nos utentes essa passagem dos lobbies explique-me que confesso não entendi bem o que é que a ida de um doente a uma consulta de recursos tem a ver com o lobby na saúde é porque há a intenção de o mandar para o privado mais depressa imagina o Paulo que num determinado local geograficamente delimitado muito delimitado qualquer pessoa ou qualquer agregado familiar família família entende-se as pessoas que coabitam que têm laços familiares mas que coabitam na mesma casa qualquer destas pessoas quer seja a pessoa ou a família querendo poderiam escolher o seu médico e o seu enfermeiro basicamente estes dois elementos depois os outros dependem das necessidades por exemplo se uma pessoa com problemas psicológicos naturalmente necessitará do psicólogo se precisar de um outro técnico tudo bem mas a maior parte dos cuidados assim de mais proximidades centram-se nestes dois profissionais imagina naturalmente que as pessoas precisam nos cuidados de saúde primários de muito mais cuidados de enfermagem de cuidados médicos o que quer dizer que o Paulo teria um maior número de enfermeiros para dar resposta a uma determinada localidade e um menor número de médicos para dar resposta a essa localidade o que quer dizer que quando atingido um determinado volume essa área geográfica teria um conjunto de enfermeiros e um conjunto de médicos sendo que o número de enfermeiros era maior mas as pessoas se precisassem de um enfermeiro sabiam quem era identificavam claramente quem era ou telefonavam ou passavam um e-mail ou dirigiam-se a esse enfermeiro se precisassem de um médico naturalmente que fariam a mesma coisa e portanto em uma proximidade nas respostas as suas dúvidas o acompanhamento dessas pessoas nos seus problemas seria muito mais imediato e portanto eles não teriam necessidade de ir para outros sítios para outras pessoas para outros locais que não os conheçam mas isso implicaria por exemplo justamente ao contrário do que tem sido feito é que a questão da delimitação geográfica do apoio às famílias e aos doentes não fosse aquilo que está definido que é a lista de doentes do médico porque imagina o que está definido é e o que vem aí ainda é pior imagina a freguesia de Santa Maria Maior que eu julgo que tem aquela zona do socorro e também tem aquela zona do campo do nacional o médico a lista do médico porque é organizada atualmente por freguesia pode ter um doente ali que vive junto à barreirinha e um doente que vive junto um doente um doente e um doente que vive junto ao campo do nacional depois por razões que nós não compreendemos o enfermeiro tem de integrar essa lista do médico o que quer dizer que se o enfermeiro tiver de ir à casa do doente de manhã tem de ir ali junto ao socorro e logo a seguir tem de ir ao campo do nacional portanto uma organização geográfica seria melhor mas imagina que o médico do lado que tem outra lista tem os mesmos doentes um do socorro outro do campo do nacional o outro enfermeiro tem de ir na mesma à barreirinha de manhã e tem de ir na parte da tarde ao campo do nacional ou seja vão dois enfermeiros para o mesmo sítio com meios diferentes de manhã e à tarde e agora multiplique isto por todo o sistema de apoio nos cuidadosos primários é um desperdício é uma inutilidade depois as pessoas quem vive junto ao campo do nacional tem características e necessidades de algum modo diferentes de quem vive ali no socorro mas nisso tudo qual é o lobby que está a ser satisfeito com essa organização o que é que vem aí tínhamos a organização lista de médico errado por freguesia errado e o que vem aí se for plasmado em legislação é a organização por lista de médico continuar errado por conselho pior ainda ou seja não prevejo que as coisas vão melhorar e os lobbies quais são os lobbies que ganham com essa desorganização do seu ponto de vista nos centros de saúde reparo é a medicina privada são os consultórios dos médicos quanto pior funcionarem as respostas nos diferentes serviços de saúde maior o volume de utentes que são canalizados para o sector privado quase ainda não falámos mas também tem sido uma questão recorrente continua a haver e mesmo com reorganização vai continuar a haver falta de enfermeiros vai porque o que se tem feito nos últimos anos só sei na história que tem acontecido no princípio dos anos 60 que é o que a saída de enfermeiros foram anos e anos seguidos de de enfermeiros que tiveram de sair da região tendo necessidades gritantes cá dentro gritantes cá dentro e portanto o problema vai se colocar durante muitos anos infelizmente porque entretanto a profissão de enfermagem deixou de ser tão atrativa e nós já não formamos tantos enfermeiros como formávamos e portanto e agora os jovens não só enfermeiros os jovens de qualquer profissão quando vão para um qualquer curso já não estão a pensar em arranjar trabalho ali ao lado por iniciativa própria nós temos uma situação ainda infelizmente que as pessoas imigram por necessidade mas começamos a ter uma situação em que as pessoas imigram por vontade e portanto a questão da imigração dos enfermeiros já não em dois anos mudou a imigração dos enfermeiros já não se faz com tanta com tanta com tanta intensidade apenas porque não conseguem emprego é porque querem mesmo emigrar porque lá fora têm melhores condições de desenvolvimento profissional têm melhores condições de trabalho e têm melhores remunerações justamente as três coisas que nos últimos anos particularmente nos enfermeiros degradou-se progressivamente para níveis incomportáveis não se esqueça que é enfermagem é a profissão que no país no sector público é mais mal paga é aquela que ao nível de licenciatura tem o nível da licenciatura tem maiores são quatro anos são 240 STSs e que tem maiores responsabilidades e que lhe é exigido por lei maior responsabilidade individual Quantos nas contas da ordem quantos enfermeiros são necessários para preencher as necessidades do sistema? A Madeira é assim o sistema é diferente do serviço quando falamos no sistema falamos em todo o sistema público privado e social para prestar cuidados à população madeirense e àquela que nos visita madeirense porto-santense e àquela que nos visita sempre dissemos que a Madeira pelos dados internacionais que a Madeira tem capacidade ou tem digamos necessidades para ir até aos 2.500 enfermeiros Quantos é que tem atualmente? Neste momento o número é flutuante muitos continuam fora estão fora mas continuam inscritos na secção regional nós temos já a volta de 2070 os dados de 31 de dezembro de 2015 ainda não estão disponíveis aqui na secção regional mas os últimos dados que nós temos eram de 2.070 inscritos mas alguns são reformados outros não estão cá porque estão fora mas continuam inscritos na secção regional e nem todos estão no serviço regional de saúde porque o serviço regional de saúde tem pouco mais de 1.400 enfermeiros Portanto é mais do que duplicar a oferta de emprego Quando nós falamos nos que tem capacidade e tem necessidades para um número redondo dos 1.500 enfermeiros nós não estamos a dizer que tem de ter 2 para amanhã Agora se alguém quer contestar estes números o que tem de fazer é um plano estratégico de identificação em que parte da identificação das necessidades a curto, médio e longo prazo dos recursos humanos da saúde onde se incluem os enfermeiros Mas esse estudo sem ser a ordem dos enfermeiros o governo não o tem feito e se o fez não o partilha com ninguém A questão que se coloca é tem havido promessas ainda nesta semana que terminou na vossa tomada de posse aludiram-se a essas questões na semana passada portanto na semana que terminou ouvimos o presidente do governo fazer um anúncio no sentido de contratação neste caso para o lar da Bela Vista vimos também informação na imprensa da parte da Secretaria das Finanças de que nas regras de contratação de funcionários públicos seria dada prioridade à área da saúde portanto aparentemente do lado do poder político há vontade de ter mais enfermeiros se perguntarem para suprir as carências gritantes mais básicas e imediatas de quantos é que necessitaria quantos é que seriam? Depende se estamos a considerar o sistema de saúde ou estamos a considerar só o serviço regional de saúde Eu penso que menos de 200 enfermeiros imediatamente menos de 200 seria difícil mas há outras formas também de suplantar mesmo que não sejam esses 200 porque pode-se recorrer a regimes de trabalho mais prolongado pode-se por exemplo melhorar a reorganização dos serviços pode-se por exemplo estabelecer determinados serviços que têm determinados profissionais que são mais jovens que a partir de um determinado volume não possam admitir mais utentes ou seja com uma reorganização talvez conseguisse no imediato menos mas é um número que eu penso que menos de 200 no imediato implica esta reorganização e até o que nós defendemos é que se comece pela reorganização simultaneamente simultaneamente se admita imediatamente porque são necessidades que são imediatas são já de ontem e de anteontem e progressivamente que se vá reorganizando e reequipando mas Paulo deixe-me que lhe diga uma coisa as equipas de saúde já já aqui já aqui referi que sem trabalho em equipa não há qualidade não há segurança nem qualidade de cuidados em saúde e isso é um aspecto basilar e ele na maior parte das vezes não existe mas depois temos uma coisa que é a que se chama combinações adequadas de competências nós temos locais onde temos médicos a mais que não há trabalho para eles fazerem e nesses mesmos serviços às vezes temos enfermeiros a menos noutros serviços não temos enfermeiros mas também não temos assistentes operacionais e agora imagina o que é termos 30 e tal doentes com poucos enfermeiros e simultaneamente poucos assistentes operacionais e ainda para mais porque isto já é uma situação crónica indivíduos exaustos cansados doentes e não estou a falar só daqueles que têm testado médico daqueles que estão doentes e estão ao serviço com problemas que decorreram do excesso de trabalho crónico como é que um serviço como é que um utente pode ser adequadamente cuidado nestas condições imagina que eu tenho um serviço que precisava do duplo dos enfermeiros e do dobro dos associados da ação médica quando o doente em simultâneo em simultâneo um enfermeiro deve tem a sua responsabilidade eu digo em simultâneo porque isto é importante porque se eu devia ter 4 e tenho 10 o que é em simultâneo basta um ter uma solicitação fora do habitual para os outros 9 ficarem completamente descobertos e o que a investigação diz é assim por cada utente que se acrescenta a um enfermeiro a probabilidade desse utente vir a morrer ou a complicar é 7% mas a ordem tem estudadas isso é evidência isso é evidência que tem 3 décadas e cada vez existe mais evidência mas a ordem tem estudadas as necessidades serviços mas deixe-me dizer isso isto é importante para a população para compreender isto não quer dizer que aquele doente em concreto o senhor Manuel morreu ou sofreu uma complicação por falta daquele enfermeiro naquela circunstância mas quando analisamos os números e fazemos investigação o que se diz é que nos serviços melhor apetrechados ou apetrechados de uma determinada madeira os doentes morrem menos e complicam menos então se esta evidência existe e não se vê a preocupação de quem tem a responsabilidade aos diferentes níveis pelo sistema em resolver disse ainda há pouco notícias recentes e são boas e são de louvar mas também é preciso concretizar isso é porque não se vê nos planos nos orçamentos regionais nem se vê no contrato de programa do César Ramp a vigorar este ano nada disso e mais a questão dos lares a questão dos lares é uma questão dramática porque nós tratamos nos lares os nossos idosos de uma forma que ninguém sabe como que lá acontece nem como acontece nem em condições acontece não há digamos uma tradição em Portugal nem na Madeira de se preocupar com os ambientes a qualidade e a segurança a transparência daquilo que acontece nas organizações particulares particulares da solidariedade solidariedade social e misericórdia não não o que eu estou a dizer não estou a dizer que é bom não há é essa transparência nem existem regras adequadas ao tipo de utentes que cada lar possui porque repare a questão dos lares públicos e dos lares privados que são mais baratos os privados dos que os públicos isso é uma outra falácia os lares privados não são muito seletivos na admissão dos utentes os lares públicos ficam com os doentes ora não se pode comparar um lar que só admite pessoas saudáveis a idosos com as situações ou os problemas inerentes à sua idade apenas daquele lar que trata idosos doentes e portanto os públicos têm de ser mais caros obviamente e têm justificação para isso presumo que a ordem tem estudadas as necessidades serviço a serviço tem um levantamento feito das carências e está disposto a partilhar essa informação com quem eu ainda não tive tempo nós tomamos posse há pouco mais de uma semana não tive tempo de ver esse levantamento mas eu sei que existe serviço a serviço ainda não tive tempo de olhar para isto não tivemos tempo de ver isso serviço a serviço também para nós o serviço a serviço e depois é preciso ver uma coisa o serviço a serviço também desatualiza-se com alguma frequência mas há pelo menos para terminarmos a vontade de colaborar basta não haver coordenação do serviço para o serviço que agora tem enfermeiros a menos se amanhã os doentes que deviam de lá estar não estão por outras razões por falta de coordenação naturalmente terá enfermeiros a mais mas há a vontade de você em colaborar pelo menos há claramente claramente uma vontade enorme de colaborar para resolver estas questões e palatinamente irmos criando condições para que o novo hospital de facto venha a ser uma estrutura eficiente eficaz moderna e que ajude a tornar a população da Madeira muito mais produtiva saudável e feliz enfermeiro vai levir o Jesus muito obrigado por ter vindo aqui à Antena 1 a este programa Factos e Argumentos programa que hoje fica por aqui tenha um bom dia Factos e Argumentos ao sábado às 11 da manhã um espaço para entrevista debate e análise da atualidade política económica e social da região Factos e Argumentos à atualidade regional no fim de semana da Antena 1 Madeira a Antena 1 Pois é a Antena 1